Dá licença Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Gente, hoje é dia de Sniper E a gente tá usando uma variante diferenciada aqui É simplesmente a variante mais bonita que tem no jogo, saca? Não tem condição O nome dela é Supernova, se eu não me engano E a classe que eu vou estar usando é essa aqui, ó Se liga aí Eu resolvi usar ela silenciada, porque ela vem com silenciador Então a gente vai testar essa parada aí E é basicamente isso Só vamos Aí, mapinha renderizado, bonito Olha só, parecendo um jogo mobile Caralho, dá um tempo pro jogo pensar Que ele já vai funcionar Cara, a gente tá jogando no mapa novo Que saiu essa Season agora É um mapa muito bom Inclusive tem dentro dele O mapa do MW2, Scrapyard Olha só Não tá renderizado ainda Mas vocês tão vendo, né? Mano, esse mapa aqui era um dos meus favoritos, véi Esse aqui, ó Mano Que mapa foda, véi A gente tá jogando modo realismo também Não tem HUD Como vocês podem ver Não tem HUD nessa bagaça Então, assim É um modo levemente diferenciado Entendeu? Aí, me ajeitei aqui pra ficar melhor Que tava meio complicado jogar Com a mão em cima da mesa Mas é isso aí Uh, balinha, hein Que isso, cara Esse cara é inimigo Cara, eu acho que eu vou ficar mais nessa região aqui Do... Da C Porque do outro lado ele não tava dando muito certo pra mim, não Vamos tentar matar esse... Cagabundo Nossa, tem um monte de cara aqui dentro, véi Inclusive eles tão lá em cima, véi Puta merda Uh, balinha Ih, safado Tentar esvaiar os caras mais de longe Porque de perto não tá dando certo, não Ó o maluco ali Uh Linda, linda, linda Double Foi double? Não faço ideia Haha Modo realismo, né Nossa, cara Não manda a nossa posição assim, não Quase tomamos pelas costas aqui Opa Aqui não Nu, 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 nu Vai ter uns caras aqui Cara, o foda desse modo é que tipo assim Se você tomar um tiro na cabeça de qualquer arma Você dança Tipo isso que aconteceu comigo agora Mano Que? No Cara, eu queria muito pegar uns streaks aqui Mas tá foda, véi Ó um louco aqui Perdido Mano, me explica por que que não puseram esse mapa aqui no jogo Olha só O negócio tá pronto, véi Tá pronto, véi Olha isso aqui Opa Tomou uma balinha aí, meu amigo Vamos ver se tem mais gente aqui Parece que não tem Pegamos a B A C Que vai ter uma galera agora Ixi, D Também tem gente Cadê os caras da D? Não faço ideia Cara, eu vou subir nesse avião E ver se eu enxergo alguma coisa daqui Porque tá foda, véi Toma Subi nesse aqui, ó Puta merda Onde eu tô, véi Você é louco? Tô no topo do bagulho Caraca, mano Tinha um cara aqui embaixo Não faço ideia onde ele foi Que isso, véi? Acho massa que a gente perdeu todas as bandeiras Ninguém sabe o que tá acontecendo aqui Tem vagabundo em cima dos Mano Tem vagabundo em cima dos aviões Tudinho, véi Que que é isso, cara? Toma Ô, meu time tá muito na brisa, véi Ninguém sabe o que tá acontecendo Eu, inclusive Esse cara tá mandando de ré mesmo Ó o maluco ali Que isso, véi? Cara, nem sabia que deu pra subir ali Mais um perdidão ali no fundo, ó Aí, levamos ele Opa Hoje não, meu querido Mano, olha aquele cara ali, véi Toma Toma Também, safado Ó os maluco Ó os maluco que se for do avião, véi Toma Vou levar os caras aqui, ó Toma Mais, 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 mais Cadê, cadê, cadê? Cadê os caras do avião? Nascer, vai ter gente Mas eu não tô afim de ficar por lá Normalmente dá merda Acabou Gente, vou jogar outra partida Não, esse aqui não Deu não, viu? Deu certo, não Agora vai Agora vai Não é possível Opa Valeu, lindão Tamo junto Mais alguém de cá, não, né? Os caras vão tá tudo aqui na A, ó Mano, e esse teammate com o nome rosa, véi Caralho, mas tá enganando muito, cara Você vê de longe essa porra Opa Hoje não, meu querido Ixi, errei É Não Cara, até que eu tô curtindo essa sniper silenciada, véi Daorinha, ela dá um barulhinho diferente Mais um psss Opa Fala aí, meu consagrado Tem mais um aqui Vai, vai montar Vai mesmo Vamos dar uma carregada aqui Que vai ter uma galera, mano Se liga Dá licença Uh 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 Ah Bom, pegamos um vetalzinho Tá de leve Tá suave Uh Vem, 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 vem Vem, vem Que isso, cara Não tô entendendo nada Opa Opa Dá uma carregada monstra aqui Uh Uh Nossa Esse foi Esse foi feio Mas ele tem problema não A gente levou o cara no final Nossa, velho Nossa, velho Esse cara vai tentar me dar uma bazucada Quer ver Dá licença Essa fumaça Que isso, velho Tanto de fumaça é essa Vamos ficar um pouco aqui em cima Só de zoas Olha, ia subir um maluco ali Mas ele desistiu Aqui vai ter a galera Oi Oi Aí, vem Pode vir Vem você também Cadê o resto dos seus amigos Olha lá Para com essa porra, velho Que isso O maluco tá só nas bazucadas aqui, mano Não Ai Isso, boa Ih, tomei a bazucada Adiantou nada Fala, meu consagrado Ih, ó Tô sem Tô sem focus Tirei o focus Para pôr o silenciador, velho Mas você toma um tiro Já era Não tem o que fazer, não Uh Mais alguém aqui Olha isso, velho Era para ele ter morrido Não morreu de jeito nenhum Vem Agora Cadê a bazucinha Cadê Cadê a bazucinha Morreu duas em seguida, né Seu lindo Nossa, agora eu não consigo sentar aquele cara de jeito nenhum Mano Olha o louco lá em cima, velho Já era Dançou É pouco Cara, eu queria um clipezinho aqui de leve, velho De leve Só na tranquilidade Só na Só na maciota Assim, ó Tranquilinho Opa Dá licença Lambidinha Headshot Headshot Alguém ali Não Não Seria ótimo se eu conseguisse achar alguém Seria uma maravilha Olha lá, eu achei Piu Piu Boa, garai Piu Não Vem, vem, vem Pode vir, pode vir, pode vir Eita, porra Não vem não, não vem não, não vem não Não Quase que eu É Não adiantou nada Ô, aquele cara não sai dali não, velho Oxi Faz ideia Não, tinha um quadzinho ali, vai Tinha um quadzinho de leve Vem aqui na lambida, vem Agora Vem aqui na lambida, vem Vem aqui na faquinha, vem Vem aqui na faquinha, vem Caralho, esse cara tá spawnando aqui, velho Porra, mano Que isso, cara Ali Não, não, não Por favor, por favor Ai Mano Boa, cara Vamos ver se a faia não foi minha Ó, se liga Se liga, velho Quadezinho, né Quadezinho, né Gente, então é isso aí Essa é a variante É, esse vídeo Poderia ter sido melhor Se tivesse saído Numa Num timinho melhor Ali no Ground War A intenção era ser só Ground War Mas não deu certo Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu acho que é legal fazer esse tipo de vídeo Deixa eu sair aqui Pra vocês saberem se vale a pena ou não Comprar essas paradas, saca? Mas, então é isso aí Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau